Música Bem pessoal, eu vou falar hoje um pouco sobre o dilema viés-variância que define um equilíbrio entre o número de funções que um algoritmo de classificação ou um algoritmo de regressão podem produzir versus overfitting e underfitting A minha ideia de falar disso é principalmente a pedidos de algumas pessoas que entraram em contato comigo e no caso eu vou trabalhar com o algoritmo de WNN nesse vídeo provavelmente eu vou fazer outros vídeos similares, abordando o mesmo tema, mas utilizando outros algoritmos Então falando do Distance Weighted Near Neighbors, se você já o conhece, beleza Se você não conhece, vá na descrição e assista o vídeo Tem um outro vídeo já que nós temos sobre esse algoritmo e eu sugiro que vocês assistam Esse algoritmo ele parte de um pressuposto muito simples Ele parte do seguinte pressuposto Suponha que eu tenha um espaço onde eu queira aprender uma função identidade Só para ficar mais fácil Dado uma entrada em x, eu desejo produzir uma saída em y para uma função identidade Então se x vale 1, y deve valer 1 Se x vale 2, y deve valer 2 e por aí vai Então aqui um exemplo de uma função identidade bem básica Mas que já é suficiente para estudar o problema de viés-variância Eu tenho três cenários aqui e eu quero abordar os três cenários com vocês Em primeiro lugar, tem um parâmetro típico e muito específico do DWNN que é chamado de sigma Esse parâmetro sigma, quando ele é muito pequeno, tendendo a zero, ele não pode ser negativo Então suponha que ele tende a zero pelo lado positivo Algo muito próximo de zero, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 20 Ele tem um comportamento Quando ele tende a infinito positivo, ele tem outro comportamento E quando ele está num cenário de equilíbrio Eu vou só colocar aqui, cenário de equilíbrio Ele tem um outro comportamento bem diferente Quando ele tende a zero, o que vai acontecer? Qualquer ponto de consulta que eu der no eixo x Suponha que eu dê esse ponto de consulta Ao redor desse ponto de consulta, eu vou criar uma gaussiana E vou verificar quantos vizinhos esse ponto tem Se a gaussiana for muito fechada Vocês vão perceber que mesmo que eu projete esses pontos aqui sobre o eixo x Que é o que vai de fato ocorrer nesse algoritmo Ele vai ficar sem vizinhos Se esse sigma for muito pequeno Nesse caso, ele vai dar notch a number Esse algoritmo vai produzir notch a number Para quem não se lembra, veja o vídeo Eu tenho lá um somatório de pesos Produto pelas possíveis saídas do meu conjunto de treinamento E aí, eu divido isso pela soma de pesos E isso produz para mim uma saída em y Reparem que Quando eu não tenho nenhum vizinho, os pesos vão ser iguais a zero Para os vizinhos da minha base Esse i identifica para mim só os exemplos do treinamento Os exemplos da minha base de conhecimento Logo, como todos vão valer zero E eu vou ter zero multiplicado por todos os y Dividido por uma soma de zeros Isso aqui vai me dar Nesse caso, zero sobre zero E isso dá notch a number Eu tenho outro cenário Que é o oposto disso Que é exatamente quando sigma tende a infinito Quando sigma tende a infinito Para qualquer valor que eu entregue aqui em x Pessoal Não importa Eu vou ter uma única gaussiana Que vai ser super aberta aqui E no infinito, ela termina assim no infinito Ela fecha no infinito Só que é só no infinito Então repare Para qualquer ponto que eu entregar aqui Eu vou ter a mesma gaussiana Enquanto aqui não Para cada ponto que eu entrego Eu vou ter uma gaussiana específica Olha só que interessante Para cada ponto que eu entrego Uma gaussiana bem fechadinha ao redor dele Nesse caso É muito fácil notar o seguinte Eu vou ter muitas infinitas gaussianas Nesse cenário aqui E nesse cenário eu vou ter uma única gaussiana Que ela abre E ela oferece um peso igual Para todos os exemplos Que eu vou ter projetados aqui da minha base Para todos os exemplos Eu vou ter o mesmo peso Como o peso vai ser igual O que acontece nesse caso Eu vou ter essa equação Só que com peso igual Então no caso Eu vou ter isso daqui O meu wi é igual para todo yi Nesse caso basicamente Eu vou tender a média Por exemplo Em termos do eixo y Suponha que a média é zero Então para qualquer x que eu entregar Eu vou ter zero na saída Suponha que a média em termos de y é 20 Então para qualquer x que eu entregar Minha saída vai ser a média Vai ser 20 E por aí vai Repara que nesse caso Quando eu tenho uma única gaussiana Em termos do espaço Onde eu tenho todas as infinitas funções Mesmo aquelas que são desconhecidas Pelo ser humano Olha só o que vai acontecer Eu vou ter um viés Tão, 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 tão forte Que ele vai conter só uma função Que função é essa? É a função que calcula A média em termos do eixo y É a função média Nesse caso Eu tenho infinitas funções E por meio De mistura de gaussianas E vocês podem procurar artigos Sobre mistura de gaussianas Como aproximador universal Mistura de gaussianas Como aproximador universal Vocês vão perceber Que eu vou ter um viés Super relaxado Com o que contém Infinitas Olha só um exemplo aqui Uma tentativa de ilustração Das minhas infinitas gaussianas Logo eu tenho um viés Que contém muitas e muitas e muitas funções O que leva ele a ser um viés Muito mais complexo do que esse De maneira simples Esse é o viés que produz Underfitting Under Porque eu não tenho um conjunto de funções Suficientes para representar o meu problema Overfitting Porque eu tenho funções Muito além Das necessárias Para representar meu problema Fazendo com que eu tenda A produzir overfitting É muito fácil Enxergar overfitting aqui Se eu entregar Qualquer ponto Que está entre esses dois pontos Projetados aqui A vizinhança é tão pequena Ele vai dar uma tia number Mas se eu entregar exatamente Em x O ponto projetado Ele vai responder Com essa saída em y Correta O que indica Para mim Que ele está memorizando O treinamento E não está conseguindo Generalizar Não está conseguindo aprender Isso é overfitting E underfitting Nesse outro cenário Porque eu não tenho um conjunto De funções suficientes Para representar Nem mesmo Essa reta Ele só representa Uma média Para mim Nesse eixo Ele não me dá Essa reta Repare o seguinte Existe um teorema Chamado de Desigualdade de Jensen Estou quase escrevendo errado Aqui De Jensen Que ela me diz o seguinte Se eu conseguir Fazer uma aproximação Entre dois pontos Eu crio Uma reta Repare que nesse caso Eu precisaria ter Apenas uma vizinhança Que fosse suficiente Dado um ponto De abrir uma gaussiana Aqui Que pegasse dois vizinhos Desse uma importância Para esse vizinho Uma importância Para esse vizinho Para criar um aproximador linear Isso vai se dar Num cenário de equilíbrio Onde eu não posso ter Nem um sigma Que tenda a zero Nem um sigma Que tenda a infinito Mas um sigma Que esteja no meio do caminho O que eu sugiro para vocês Peguem o vídeo Que eu falo do DWNN E brinquem com valores De sigma distintos E vocês vão notar Exatamente os cenários Que eu estou mostrando No cenário de equilíbrio Eu vou ter um viés Que ele contém mais funções Do que apenas uma Ele deve Ele será um viés Mais equilibrado Então ele terá condições De representar o meu problema Então ele não produz Underfitting A ideia do Underfitting é Você não consegue Nem mesmo representar O seu conjunto de treinamento Repare que aqui Eu não consigo Porque eu tendo a média Agora eu consigo Representar o conjunto De treinamento E obviamente Eu tenho que testar Para dados nunca vistos Para verificar Se esse viés É bom o suficiente E aí eu adapto Um pouquinho para cá Um pouquinho para lá Esse sigma Ao ponto de equilibrar Esse viés Mas se eu levar Esse sigma Ao zero Ou tender Tender a zero Zero ele não pode ser nunca Mas tender Chegar muito perto de zero Eu vou chegar Nesse cenário aqui Espero que o vídeo Seja útil para vocês Eu vou falar mais Sobre viés e variância Nos próximos vídeos Sugiro que vocês Aqueles que têm acesso Ao site da Springer Via Universidade Podem baixar O nosso livro É só entrar no site Da Springer Springer.com Ou no SpringerLink SpringerLink Um dos dois sites Via Universidade E vocês podem baixar o livro O nome do livro É Machine Learning O subtítulo é A Practical Approach Practical Approach On The Statistical Learning Theory Learning Sugiro que vocês Baixem o livro lá E leiam Porque, enfim Não vai ter custo Para quem baixar direto O e-book Via Universidade Tá E aproveitem Para questionar Valeu pessoal Um abraço